5 a 3 foi o placar que garantiu a equipe do ITM 30 Futebol Clube o troféu pela taça bancária de Society em Osasco. A vitória vem em jogo na manhã de sábado 17 de dezembro, na quadra do Metal Clube. E foi a primeira vez que o time formado por bancários do Itaú Unibanco vence o torneio promovido pelo sindicato. A equipe do Caideira ficou com o segundo lugar e o jogo para disputar a medalha de bronze foi decidido por W.O., já que a equipe do Expresso de Taifas chegou atrasada e não pôde competir. Assim, a terceira colocação foi para o Cerveja e Companhia, que também teve o goleiro menos vazado do campeonato, com uma média de 1,8 gols por partida. A emenda foi para o Cerveja e Companhia, que também teve o goleiro menos com uma kansa. A emenda foi para a bancação foi para o Cerveja e Companhia, que também teve o goleiro menos vazado do craque do mandato. O Cerveja e Companhia do Poder A emenda foi para a bancação é um grande lugar e a equipe do Cerveja. A emenda foi para o Cerveja e Companhia. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma